E aí galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqui quem tá falando é Ítalo Espíndola e nesse vídeo eu vim te passar a melhor estratégia de opções binárias, cara, fica comigo aqui até o final que eu vou te deixar um presentão, é um padrão que eu opero há muitos anos e funciona demais ó, inclusive, já tá acontecendo agora, olha só, acabamos de começar o vídeo aqui, o negócio tá acontecendo já vou pegar aqui pra vocês, a vela terminou doji, mas eu vi que essa vela era uma vela vermelha então vamos aguardar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar o resultado da estratégia pra vocês verem como ela funciona e assim que terminar eu mostro pra vocês como que ela funciona, tá bom? Deixa eu ficar atento só, porque caso eu tome um loss nessa eu vou pegar aqui o martingale na próxima entrada vamos aguardar aí, pelo jeito tá dando bom, pegou com gap, né? Mas a estratégia é infalível, cara, essa estratégia não falha esse dojizinho aí eu vi que ele era um doji que ele terminou vermelho, vocês viram que a vela tava vermelha até o final e no finalzinho ali ela terminou como doji, mas olha aí ó, olha o tamanho desse game, brother, olha o tamanho desse game será que funciona ou será que não funciona essa estratégia? Calma aí, calma aí, deixa eu terminar que eu mostro pra vocês como que ela funciona é um padrão bem simples e muito assertivo, cara, ó, 120 reais pra conta aí, ó, rapidinho, rapidinho é só encontrar, encontrou, cara, é tipo um tiro de sniper isso aqui, vamos lá, como que funciona esse padrão, tá galera? é um padrão bem simples, eu simplesmente, deixa só carregar aqui, acho que tem uma travada caraca, eu peguei a última vela, eu peguei a última vela antes do mercado fechar, vocês estão vendo isso? acabou de fechar o mercado, mas deu tempo de dar meu gain aqui, beleza, mas o que que é? qual que é o padrão da NSI, esse é o nome da estratégia, tá? NSI, eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse padrão e o quanto ele é assertivo, tá? Mas o padrão, galera, é esse aqui, ó, o padrão que eu identifiquei agora é uma vela vermelha, duas verdes e uma vermelha, quando isso acontece, a gente entra pra terceira vela ser vermelha também vou desenhar melhor aqui pra vocês entenderem, é um único padrão simples e muito assertivo, eu vou mostrar pra vocês a gente vai fazer uma catalogação aqui pra ver o quanto assertivo ele pode ser, vamos lá, então o padrão ele é simples, ele consiste de uma vela vermelha, em seguida a gente vai ter duas velas verdes a quarta vela, ela vai ser vermelha também identificou esse padrão, cara, na hora que você vê que essa vela aqui tá fechando vermelha pra quem ainda não sabe pegar a entrada na abertura da vela quando tiver aqui, ó, lembrando, tá? é a estratégia pra um minuto, ó essa estratégia eu opero em um minuto, mas ela funciona em qualquer time frame 5 minutos, 15 minutos, tá? e sempre vai pegar na abertura da próxima vela então quando aqui tiver chegando ali nos 31 segundos né, faltando 31 segundos pra finalizar na verdade quando tiver chegando em 31 segundos, tiver faltando 1 segundo pra iniciar a nova vela é onde eu dou a entrada e vocês me viram entrando quem não viu, volta um pouquinho o vídeo aí que vocês vão ver no começo do vídeo eu entrando apareceu esse padrão, cara? é tiro certeiro, venda pra próxima vela, tá? esse é o padrão Ítalo, se der loss, se você tomar um loss aqui vamos supor que você entrou pra ser vermelho e a vela ficou verde aí você vai pegar as duas próximas, tá? sempre acreditando na venda se deu loss na primeira, você vai entrar pra segunda ser vermelha caso dê um loss, você vai fazer a mesma coisa vamos supor que deu mais um loss aqui peraí, ó, deu mais um loss aqui você vai entrar a favor da terceira e, é, acreditando que ela vai ser vermelha cara, é muito assertivo geralmente, você pode, se você quiser, você pode pegar só entre a primeira e a segunda que é onde tem as maiores taxas de wins ali, tá bom? é, vamos dar uma catalogada aqui nesse ativo que eu dei a entrada eu tô no GBP Card beleza, vamos lá vamos identificar esse padrão aqui e vamos ver quantas quantos wins deu ó é, vamos lá aqui não aqui, ó, aqui eu dei o primeiro win aqui, ó vocês podem ver olha só aqui tá o padrão tá encontrou o padrão? cara, venda pra próxima vela é, essa estratégia é uma das melhores pra opções binárias vai por mim é, vamos lá vou deixar um verde aqui, ó vou marcar de verde todos os gains aqui beleza, aqui foi o primeiro gain ó, aqui já teve o segundo gain encontrou o padrão venda vitória de primeira ó se esse 2G aqui foi vermelho teria dado uma vitória aqui mas eu não vou nem marcar porque eu não quero olhar 2G agora é aqui, ó vermelho 2 verdes, vermelho vitória de primeira vamos lá tá 4 a 0 já, hein ó se esse 2G foi vermelho aqui também foi vitória de primeira mas eu não vou olhar 2G agora é vermelho, verde, verde, vermelho vitória de primeira vamos lá, mais uma aqui, ó vermelho, verde, verde, vermelho deu derrota na primeira vitória na segunda lembra que eu falei pra vocês que as primeiras as primeiras duas são onde tem as maiores taxas de vitória tá, você não precisa nem fazer o terceiro gain caso você não queira aqui de novo, ó vermelho, verde, verde, vermelho vitória de primeira a vitória foi aqui, né aí beleza, vamos pra próxima cadê ó, se esse 2G aqui foi vermelho essa aqui teria dado vitória de segunda mas não vou ficar olhando 2G agora pra não ficar muito grande o vídeo olha só outra aqui, ó vermelho, verde, verde vermelho vitória de primeira bora pro próximo rapaz, tô cansando já de catalogar isso aqui, hein ó, de novo vermelho, verde, verde vermelho vitória de primeira pronto até que enfim um hit aqui, ó pra vocês verem que a estratégia ela também acontece hit, tá mas vocês podem ver, ó o quanto ela foi assertiva antes de começar esse hit aqui inclusive peguei essa vitória aqui que o mercado fechou bem na hora não tá nem carregando, né mas enfim vocês tão vendo, cara o quanto isso aqui é esse padrão ele é assertivo e ele dá muita ele é muito assertivo de primeira na primeira entrada você pode ver que os a maioria dos wins aqui foi vitória de primeira tá então tá aí a estratégia NSI pra vocês é uma das estratégias que tem no meu portfólio de estratégia quase todos os dias no meu operacional eu pego uma entrada utilizando esse padrão porque ele é muito assertivo então espero que vocês ganhem muito dinheiro utilizando ele qualquer dúvida comenta aqui se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos já deixa aquele like se fez a diferença pra você e tamo junto até a próxima Tchau 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 Tchau